o meu nome é do diálogo trazendo mais um vídeo para vocês a respeito sobre o WhatsApp modo escuro tá pessoal a versão mais atualizada do momento tá que a versão 2.20.9 tá que a versão que atualizou hoje a noite tá WhatsApp atualizou hoje a noite a 16 de Janeiro tá pessoal e vamos lá deixa o like que é muito importante e se inscreve no canal que é muito importante também tá pessoal bom é o link para download vai estar aqui embaixo para você poder estar baixando para deixando para vocês aí é pelo Mediafire tá para você poder estar baixando melhor tá pessoal eu não vou deixar pelo mega porque o mega tem muitos boi tem limite né essas coisas então vou deixar o link pelo Mediafire para ficar melhor para vocês baixarem aí tá pessoal ponto eu tô tentando trazer a versão mais recente para você está graças ao Manil Everton Júnior muito obrigado irmão por estar sempre me ajudando nessa nesse conteúdo aqui do canal sobre o WhatsApp modo escuro para o pessoal ter as versões mais recentes aí tá pessoal bom eu não vou ter como tá mostrando essa vez aqui porque eu tô sem código tá só depois de 24 horas tá eu não posso ficar sem gravar vídeos porque o vídeo vai atrasar que tem que sair amanhã 17 à noite tá pessoal e para mim poder estar tendo o código só dia 18 que eu vou estar tendo os códigos novamente aí tá depois de amanhã no caso bom pessoal mas é bem simples tá você baixou pessoal primeiro a gente faça o backup dos seus arquivos é desinstalar seu WhatsApp original ou os outros modificados que você tem instala não pode estar lá por cima tá é teve um maninho aí que falou que quem tem a versão anterior do WhatsApp modo escuro pode estar lá por cima que não dá bug tá então testem de vocês e comente aqui abaixo nos comentários ver se deu certo se não deu certo desinstala e instala de novo tá pessoal e vocês naquela parte de pode dar erro na Google Play service as coisas vocês vão clicar no branco não clica em ok clica no branco ele vai estar reconhecendo normalmente tá pessoal bom rapaziada lembrando que o link vai aqui na descrição para você poder estar baixando tá espero que eu tenha ajudado a vocês lembrando que nas próximas versões eu vou estar mostrando para vocês instalando passo a passo porque infelizmente eu tô sem código tá pessoal peço perdão a vocês mas não tem erro aí tá então pessoal deixa o like se inscreve no canal compartilha esse vídeo com todos os amigos é lembrando que o WhatsApp tá funcionando perfeitamente como vocês podem observar tá com o modo escuro tá pessoal e a versão 2.20.9 como vocês podem estar observando tá deixa o like se inscreve no canal compartilha esse vídeo com os amigos esse rapaziada um grande abraço valeu